Você sabe o que pode fazer com o limão e o azeite de oliva? Vou te dar três dicas diferentes do que você pode estar fazendo. Bom, gente, o ato de misturar metade de um limão com pelo menos uma colher de chá do azeite de oliva pode aí te beneficiar de várias formas diferentes, tá bom? Tanto para a saúde quanto esteticamente. Então fica comigo até o final do vídeo para você não perder nenhuma informação. Talvez você esteja precisando e não sabe. Bom, no recipiente você vai colocar metade de um limão apenas, tá? E vai colocar uma colher de chá do azeite de oliva, gente. O azeite de oliva é riquíssimo em propriedades antioxidantes, assim também como o limão. Olha só, gente, coloca aí, dá uma misturada e joga em cima da salada. O ato de jogar em cima da salada crua, gente, vai ajudar muito o teu sistema imunológico contra doenças. Se você tem gripado, resfriado aí, tem ficado doente com facilidade, você está precisando fortalecer o seu sistema imunológico. Terminou de cortar aquela verdurinha crua? Coloca por cima o limão com azeite de oliva, que vai ajudar a deixar o seu corpo mais resistente. Você não vai mais adoecer com facilidade, tá bom? Também é uma excelente dica pra quem tem aí dor de garganta de repetições, vive com dor de garganta, é uma excelente dica. Também é ótimo pra desintoxicar o corpo. Você precisa desintoxicar o seu corpo de tudo aquilo que está te fazendo mal e essa combinação é perfeita pra você que quer fazer aquela limpeza, tá? Também beneficia bastante o fígado. Vou mostrar pra você outra coisa agora, gente, de forma mais estética falando, que você também pode utilizar o limão com azeite de oliva. Você pode utilizar o limão com azeite de oliva pra passar em cima das unhas com fungos, tá? Aqui eu utilizo uma escova de dente que eu só uso pra esse fim, tá? Gente, aqui eu tenho uma escovinha de dente pra utilizar na limpeza da cozinha, uma escovinha de dente pra limpar no banheiro e outra pra fazer esse tipo de receitinha. Sabe quando tá ficando velha? Eu não jogo fora, eu reutilizo pra limpeza dos pés, por exemplo. Bom, aqui o ato de você passar a escovinha vai fazer com que a unha absorva com maior facilidade e elimine de forma muito rápida e eficiente o fungo e a micose nas unhas. Faça isso três vezes ao dia, mas não se exponha ao sol enquanto estiver com essa misturinha nas suas unhas. Você vai ver que vai melhorar rapidão. Agora, se o teu problema é mancha nas mãos, essa dica pode ser utilizada, claro, com bastante cuidado, pois a gente sabe que o limão na pele pode manchar. É por isso que eu te aconselho a fazer sempre à noite. Essa misturinha pode ajudar você a deixar a mão mais livre de manchas, tá? E ainda melhorar a elasticidade dela fazendo dia sim, dia não. Com as suas mãos limpas, você vai passar essa receita e deixar na pele por pelo menos 40 minutos. De 40 minutos a 1 hora. Nunca faça pela manhã ou tarde, faça sempre à noite para não ter problemas com o sol. Se você se expor o sol com essa receita, você vai ganhar manchas horríveis. Então, faz sempre à noite. Depois de uma hora, mais ou menos, retira tudo com muita água e quando acordar, no dia seguinte, passa protetor solar sempre. Gostou? Qual das dicas você mais gostou? Deixa nos comentários.